Minha gente, bom dia! Aula super especial hoje, porque vamos aprender a... Como usar esse corpo de uma maneira que a gente consiga alcançar resultados extraordinários. Porque afinal, tudo se passa por aqui, mas a gente não dá atenção e nem usa esse corpo da maneira que precisa e que pode ser explorado, gente. Então, vem comigo. Quem tá chegando aqui, vai me dando um oizinho. Quem tá chegando no Instagram, já pega esse avião, compartilha pra outras pessoas. Quem tá lá no Facebook, compartilha na Linha do Tempo. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a essa live de hoje. E, gente, muito obrigada pela participação. Nossa aula de ontem foi incrível. Obrigada por cada compartilhamento. Quem deu o print na tela, colocou lá no seu history, ajuda muito para que esse conteúdo seja difundido, que outras pessoas cheguem. Porque, às vezes, a mensagem que eu tô passando aqui hoje é exatamente o que alguém tá precisando. E, muitas vezes, na verdade, todas as vezes, as pessoas só encontram um perfil como esse quando vocês compartilham. Então, gente, bom dia. Quem tá chegando aqui? Bom dia, Fabi. Bom dia, Elaine. Bom dia, Ju. Bom dia, Josi. Bom dia, Armando. Bom dia, Fabi. Gente, quem tá chegando aqui vai me dando um oizinho. Dani, bom dia. Galera que tá ali no Facebook, bom dia. Bom dia, Albertina. Bom dia, Lu. Tati, bom dia. Galera, coisa boa esse nosso momento aqui, hein? Bom demais. Tati, bom dia, bom dia. Júnior, bom dia. Quero ver aqui, Lucimere. Bom dia, Rosilda. Bom dia. Cláudia, bom dia. Luana, bom dia. Gente, vamos chegando que hoje a nossa live promete. Ei, já vou avisando. Coloca uma roupinha confortável. Pega o caderninho de anotações. Porque hoje tem coisarada. Coisarada? Acho que é coisa de Catarina, né? Pra vocês anotarem e para vocês resgatarem aí de insights da nossa live de hoje. Me corrijam se em todos os lugares do Brasil se usa esse termo. Porque aqui em Santa Catarina, sim. Deixa eu só tirar meu computador daqui, porque eu já me conheço. E às vezes pode que eu dê ali um tapinha nele e ele voa. Então vamos lá, gente. Sil, quem tá mais aqui? Thais, bom dia. Silmara, bom dia. Elisete, bom dia. Curitiba, marcando presença, hein? Edivaldo, bom dia. Bom dia, Vera. Marcele, bom dia. Fabiana, bom dia. Pan, bom dia. Gente, coisa boa. Quero ver aqui. Laís, bom dia. Às vezes, pessoal que tá aqui no Facebook, eu olho pra tela que tá aí embaixo. É a tela que eu tô aqui no Insta, tá? E aí, às vezes, é muita tela e eu acabo me atrapalhando. Vou até abaixar aqui um pouquinho. Sandra, bom dia. Olha que legal. De Lisboa. Amei conhecer a sua cidade, Sandra. Estive lá no ano passado e fiquei encantada com Portugal. Quero retornar. Bom demais. Rosiane, bom dia. Gente, bora? Rosiane, preciso de trabalhar. Rose, deixa o Insta ligado e vai colocando o fone aqui e vai ouvindo no caminho. Gente, todo mundo pronto para começarmos nossa aula de hoje? Yolanda, bom dia. Me contem. Podemos começar? Sabe o que eu tava pensando hoje? Tem um exercício que eu vou falar aqui pra... Não, vou falar daqui a pouco. Espera. Só me deixem... Não me deixem esquecer sobre esse exercício depois. Gente, é... Todo mundo preparado? Me dá um ok se a gente pode começar. Caderno de anotações está na mão. É... Yolanda, lá do Facebook. Bom dia. Miriam, bom dia. Vamos chegando, gente. Quem tá aqui no Facebook, compartilha essa live pra que outras pessoas tenham acesso à nossa aula de hoje. E peço que quem tá aqui no Insta, é... Pega o aviãozinho e manda pra, no mínimo aí, cinco pessoas, pra que essas pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Seu ok, Helene ok, Ju ok, Fábio ok. Muito legal, gente. Vamos começar? Ontem, o meu namorado falou que... Não tem quando a gente acelera pra assistir os vídeos mais rápido. Ele falou que eu tava na live na velocidade 1,5. Que eu tava falando rápido pra caramba. Só que sabe o que acontece, gente? Eu sei, me conheço. As meninas que participam de programas fechados junto comigo. A gente já chegou a ter uma aula de três horas. E assim, todas ficaram até o final. Não sei se vocês lembram. Agora eu não lembro se foi na 1, na 2, na 3. Mas eu acho que isso teve em todas as nossas turmas fechadas. E eu me empolgo nos assuntos. E quando eu vejo, eu mergulho de cabeça. E quando eu vejo, eu tô aqui falando com vocês durante três horas sem parar. Então, aqui no Insta, isso não pode. Porque uma hora a live cai. Aí, pra eu não deixar conteúdo pra trás, eu aqui, ó. Acelero. Ele falou, Júlio do céu. Tava na velocidade 1,5 ontem. Noeli, bom dia. Que bom que tu chegou. Bom dia, Zenilda. Deusite. Bom dia. Bom dia, Juliana. Aqui. Todo mundo preparado, então? Então, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é corpo físico. Lu, bom dia. Mas, o que eu vou pedir pra vocês agora? Peguem a cabecinha de vocês. Tudo que vocês aprenderam sobre corpo físico até agora. Deixa um pouquinho de lado. Tira pro lado. Aí vocês absorvem o que eu vou falar agora. Sem julgamentos. Sem filtro. E aí, depois, vocês pegam aquilo que vocês aprenderam e mesclam com isso que eu vou falar hoje. Porque nós vamos falar de corpo físico de uma maneira bastante diferente do convencional. Normalmente, a gente fala de corpo físico. Vamos lá. Dieta. Não come glúten. Não come açúcar. Não consome laticínios. Faz exercício. Ah, faz crossfit porque esse vai te deixar forte. Ah, agora acabou a moda do crossfit. Então, agora você vai pra musculação. Aí, agora você vai pra zumba. E aí, você tem que fazer atividade física, no mínimo, tantas vezes por semana. E a gente tem alguns padrões relacionados ao cuidar do corpo. Mas, ninguém ensina a gente como utilizar o corpo. São duas coisas muito diferentes. A gente tem a questão do cuidado com o corpo, que é, realmente, eu fazer as manutenções. Se a gente faz, vamos pensar, né, de uma maneira bem prática. Se a gente faz a manutenção da nossa casa, se a gente faz a manutenção do nosso carro, se a gente cuida das nossas coisas físicas, óbvio, acho que não faz nem sentido eu falar pra vocês que é necessário cuidar dessa máquina chamada corpo humano. Certo? Sim ou não? Faz sentido? Acho que falar sobre isso, a gente já tá num nível acima aqui, né? Todo mundo sabe que sim, a gente precisa se alimentar bem, que sim, a gente precisa se exercitar. Faz sentido? Sim ou não? Conversem comigo, por favor. Vamos ver se a gente tá caminhando aqui no mesmo ritmo. Marleia. Perfect. Então, gente, sobre atividade física, eu não vou conversar com vocês. Sobre alimentação, eu não vou conversar com vocês. O que eu vou conversar com vocês é sobre a ligação que o nosso corpo fisiológico tem com a nossa mente. E isso, eu acho que é o pulo do gato, é o que a gente tem de ouro nessa aula de hoje. O que a gente tem de ouro nessa aula de hoje é como que eu trabalho o meu corpo para ter resultados. Se eu tenho, se tem um dia que eu acordo triste, pra baixo, meio deprê, como que eu uso o meu corpo para mudar o meu estado fisiológico? Muitas das meninas aqui da Metaclara já viram esse assunto, mas eu acredito que sempre é bom relembrar e praticar, porque a gente esquece. A gente cai de novo na nossa rotina, a gente cai naquele velho hábito do que a gente já tinha anteriormente. Então, hoje a gente vai exercitar isso. Outra coisa que eu gostaria de saber aqui, faz com positivo ou negativo. Quem medita? Quem medita aqui, que tá na nossa live de hoje, que faz meditação e consegue sentir meditar? Me fala. Porque a gente tá falando de estados que a gente cultiva através do nosso corpo. E eu percebo que até na meditação, muita gente tem uma tremenda dificuldade. Por quê? Tem uma tremenda dificuldade porque não consegue se conectar, não consegue sentir a meditação. Vamos lá. Rege sim, rege, bom dia. Lu sim, Armando não, Marcele sim, Pan não, Ju não. Eu vi que a Cris entrou aqui também. Cris, bom dia. Que bom que tu tá aqui. Vamos lá. Quem mais? Yolanda não, Dani não, Fábio sim, Massa, Marilda não. Predominantemente, então, a gente tem pessoas que não conseguem meditar, certo? Por que a gente não consegue meditar? Porque a gente não se coloca em um estado positivo para conseguir fazer um tipo de meditação. E aí, gente, a nossa live de hoje, ela tá relacionada a corpo, né? A base para uma vida extraordinária. Quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de cultivar todos os estados que a gente precisa para alcançar algo. Um desejo, um sonho. Entende? Então, vamos lá. Quando eu tô falando de meditação, eu estou falando em você conseguir alinhar a sua postura e ter uma conexão junto com você. Pausar um pouquinho os seus pensamentos. Aí as pessoas falam, ha, 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 impossible, Júli. Pausar os meus pensamentos? Como que eu vou pausar os meus pensamentos? E aí você vai ficando num estado de ansiedade porque você não consegue, inclusive, pausar os pensamentos. Aí você pensa, ah, preciso meditar, mas o pensamento vem. Preciso meditar, mas o pensamento vem. E aí existe uma técnica de meditação poderosíssima que mexe com todo o seu sistema circulatório. E também, através da oxigenação, a gente trabalha o quê? O nosso sistema linfático. Esse exercício de meditação, ele ajuda você a se colocar em um estado positivo para meditar. Alguém conhece esse tipo de meditação, onde a gente faz respiratórios e depois medita? Se vocês ainda não conhecem, eu tenho uma proposta para fazer para vocês no final da aula. E aí esse é um passo. Por quê? Ontem entrou uma pergunta na minha caixinha sobre qual o ritual que eu faço durante a minha manhã para começar o dia. E eu sempre, sempre começo o dia meditando. Sempre que vocês veem aqui no meu Instagram aquela frase do dia, é após a minha meditação. Após a minha meditação, o que eu faço? Me conecto com o meu livrinho, abro a mensagem e compartilho ela com vocês após meditar. Então, quando veio essa caixinha da meditação, perguntando qual o ritual que eu faço, a meditação é um deles e eu acredito que é o mais importante. Porque normalmente a gente começa o nosso dia na cama, abrindo o celular, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, olhando o Facebook e a gente já sai completamente desconectado da gente. Percebe? Então, o nosso dia, muitas vezes, ele já começa errado. Eu não senti meu corpo, eu não sei como que eu acordei, se eu acordei num estado positivo, se eu acordei mais ou menos, se eu acordei preguiçoso. Eu nem pensei no que é que eu vou tomar de café da manhã, qual vai ser o meu desjejum ou se eu vou fazer um jejum. Sabe? A gente acorda completamente desconectado da gente e isso já interfere no nosso corpo. Quando a gente tá falando de corpo físico, a gente tá falando de postura. Como a gente se apresenta diante da vida? Como que o seu corpo fala sobre os seus resultados que você já está obtendo ou que você quer obter? Olha que forte isso, gente. Como é que o seu corpo se apresenta falando sobre a vida que você tem ou sobre a vida que você quer ter? Acompanham junto comigo? Quando a gente tá falando de corpo, a gente tá falando de postura. Eu falei ontem, rapidamente, quando eu expliquei pra vocês por que o corpo físico é a base para uma vida extraordinária, certo? Por que que ele tá na base de todas as áreas de crescimento constante? Por quê? Porque é através dele que a gente interfere no nosso condicionamento emocional. Vamos lá. Eu... Pois é, eu ando meio desanimada, sabe? Da vida. As coisas não estão indo muito bem pra mim e... Não sei direito o que fazer, sabe? Quando eu falo isso, o que que acontece com o meu corpo? Eu retraio ele. Quando eu falo algo que não está bem, eu posiciono... Olha aqui meus ombros, como eles estão. Vou ficar de lado pra vocês verem. A minha cabeça tende a ir pra frente. Quando eu tô com preguiça, eu arrasto os pés pra caminhar. Eu não caminho com força, com coragem, com determinação. Eu caminho me arrastando. Quando eu sou uma pessoa que eu não obtenho os resultados que eu quero, eu obtenho uma postura assim. Perceba que eu tô com o meu peitoral fechado. Eu tô com os meus ombros retificados pra frente. Eu tô com a minha cabeça pendendo pra frente. Quando eu começo a ter consciência de que essa postura, ela tá o tempo todo se comunicando com as minhas emoções, eu posso conscientemente mudar isso. Gente, isso que eu tô falando pra vocês é assim, um ouro. É um presente master pra vocês colocarem como prática no dia a dia e hoje. Vocês conseguem implementar isso no dia de vocês hoje. Tá, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Que aonde vocês estão, vocês se levantassem e percebessem... Não corrija sua postura agora, mas perceba qual é a sua postura diante da sua vida hoje. Qual é a postura que você carrega com você? Diante de tudo aquilo que você viveu, de toda a sua história de vida até hoje, de todas as marcas que o seu corpo tem, porque o nosso corpo ele deixa marcas. Se você tá com obesidade hoje, se você tá com um corpo fraco, se você sente dores na coluna, se você anda tendo noites mal dormidas, se você anda com o seu corpo tenso, se o seu corpo ele não tá flexível, ele está sem mobilidade, perceba tudo o que manifesta no seu corpo. Porque quando a gente tá falando de mobilidade, uma pessoa que não tem mobilidade no corpo, ela não tem mobilidade na vida. Tudo, tudo, absolutamente tudo que você vive, está se manifestando aqui, na carne, no osso, nas células, no sangue, no oxigênio, em tudo que o seu corpo circula. Isso se chama energia. A energia que você traz pro seu corpo, é a energia que você traz pra sua mente, é a energia que você traz pras suas emoções, e a energia que você joga pra vida. Então, tudo começa no que eu estou manifestando aqui dentro. O que é que se manifesta aqui? O que é que você sente aqui? O que é que o seu corpo grita? Se você tá com alguma doença, o que ela tá te trazendo? Qual é a mensagem que ela tá te mandando? Observe. Então, perceba agora, qual é a postura? Qual é o histórico dessa postura que você tem? E observe. Como é que o seu corpo tá manifestando isso? E aí, conscientemente, a gente vai fazer um exercício agora, para começar essa transformação de postura diante da vida. Vamos lá? Todo mundo tá aqui comigo? Fazendo sentido. Eu vi que algumas pessoas escreveram e eu ainda não li. Quero ver aqui. A Regi falou da meditação, faz duas por dia, legal. Quero ver. Tati, sou muito compulsiva. Começo bem uma alimentação saudável, mas só dura duas semanas. Tati, em breve a gente vai poder estar juntas por mais tempo, hein? Não consigo meditar, não desligo os pensamentos, Alessandra, legal. Ó, a Fábio colocou, já andei muito assim. Eu já levanto na velocidade 2.0 e vou corrigir essa postura. Boa, Dani. Gente, vamos lá? Podemos fazer um exercício prático agora? Sim. Estrela de ouro, sim, aqui. Adre, ok? Legal. Gente, primeiramente eu quero que vocês fiquem em pé, tá? Se você vai fazer depois, está assistindo essa aula gravada, já pode fazer agora. Mas a minha sugestão é que você realize esse exercício agora, tá? Faça junto comigo, para o que você está fazendo e aí a gente vai fazer esse movimento. Primeiramente, a gente vai prestar atenção na respiração. Então, posiciona o teu corpo e perceba, sem correção nenhuma, como é que está a sua postura. Ai, Júlia, sinto que os ombros estão retificados, ó. Aqui parece que eu estou numa postura legal, mas os meus ombros, olha aqui, ó. Eles estão retificados para frente. Quando eu estou retificado para frente, eu estou prendendo as minhas emoções, que se manifestam nessa minha região do externo, peitoral. Então, quanto mais eu fecho, mais eu reprimo as minhas emoções. Quanto mais eu expando, mais eu permito que as minhas emoções se manifestem. Vamos lá. Então, afasta as duas pernas, um pouquinho a mais do que a largura dos quadris. Você vai inspirar, presta atenção, inspira e sobe. Solta o ar e você vai descendo os braços lá para trás, ó. Então, eu inspiro e subo. Solta o ar, abro os braços lá para trás e vou soltando. Inspiro e subo. Solta o ar. Vamos mais uma vez. Inspiro e subo. Solta o ar e desço. Muito bem. Primeiro, esse exercício aí, a gente vai para o segundo. Por que a gente realiza esse exercício? Para a gente ter essa expansão maior do nosso tórax e para a gente ampliar um pouquinho essa expansão do nosso externo. Esse ossinho que fica aqui, entre as nossas costelas. Certo? Então, primeiro a gente amplia, tá? Então, eu posiciono os meus ombros para trás. Lembra quando eu falei que parecia que eu estava em postura, mas eu estava retificada? Eu estava assim. Então, eu posiciono dessa maneira. Perceba, o meu queixo, ele fica paralelo ao chão. Nem para cima, nem para baixo. Paralelo. E os meus ombros se posicionam dessa forma. Percebe que antes eu estava assim? Então, é alguns centímetros, quase que milímetros, que fazem essa diferença. Então, eu estou aqui. Certo? Então, ó. Tiro meus ombros aqui da frente e coloco eles para trás. Colocando postura. Depois disso, o que a gente vai fazer? Eu vou inspirar. Solta o ar e agora eu posiciono as minhas mãos aqui atrás. Um pouquinho acima do meu quadril. Coloco os meus ombros para trás. Coloco os meus cotovelos para trás. E alinho a minha postura. E agora, claro que vocês não vão fazer esse exercício, porque vocês estão aqui comigo, junto na live, e não vão sair. Mas depois, o que eu quero que vocês façam? Que vocês realizem esse exercício na frente do espelho. E eu quero que vocês marquem no cronômetro, no relógio, permanecer nessa posição por dois minutos na frente do espelho. E aqui vocês vão ficar. Nesse momento, eu quero que vocês olhem nos olhos de vocês. Enquanto vocês estiverem nessa posição. E comecem a visualizar e falar para vocês aquilo que vocês querem. Não aquilo que vocês não querem. Apenas o que você quer de você nessa vida. Apenas o que você quer que a sua vida manifeste daqui para frente. De uma maneira convicta, com postura, com poder, com responsabilidade, com peito aberto diante da vida. Percebe a diferença? Porque quando eu... Ai, mas eu queria que a minha vida fosse diferente. Eu queria que, sabe, as coisas melhorassem. Eu queria ganhar mais dinheiro. Eu queria que as pessoas não fossem tão rudes comigo. Olha a postura. Percebe? Quando eu alinho a minha postura, eu começo a ter coragem para enfrentar a vida. Quando eu utilizo o meu corpo de uma maneira inteligente, eu começo a fazer transformações na minha vida. E eu faço isso de maneira consciente. Se eu acordo barocochô, o que é que eu vou fazer? E aí vem a questão, corpo humano. O que é que eu preciso fazer para que o meu corpo entre em estados positivos? E aí entra exercício. Mas eu não estou falando exercício da academia, aquele exercício que você fica repetindo, aquele exercício que para você é extenuante e que muitas vezes você não gosta. Eu estou falando exercícios que potencializem o seu estado. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu vou entrar em live aqui, hoje a Inês estava aqui, eu não ia fazer toda aquela forró-bodó que eu faço aqui na sala. Fui lá no quarto do meu filho. O que eu faço? Fone no ouvido, música alta e dança. É como eu me coloco em um estado positivo para entrar aqui na live numa energia alta e conversar com vocês. Se eu saio da cama, tomo um banho quente e venho aqui na live, eu vou estar com um nível de energia muito baixo. Muito baixo. Então, o que é que você precisa fazer para levantar seu nível de energia? O que é que te deixa num estado positivo? O que é que te deixa se convencendo de que você é foda? De que você é bom? Eu não estou falando dessas literaturas motivacionais, mas de sentir. De sentir no seu corpo mesmo. Porque é capaz. Se o seu corpo tem circulação sanguínea, se tem um coração que bate aí dentro, se você tem oxigênio nas suas células, se você tem pele, se você está aqui me assistindo e está vivo, seu corpo é capaz de promover isso. Seu corpo é capaz de ter energia, de ter vibração. E isso a gente pode fazer conscientemente através do nosso corpo. Agora, se você é uma pessoa que está sem mobilidade, por exemplo. Ai, está tudo doido. Ai, está tudo travado. Alongue-se. Comece dando espaço para o seu corpo. Comece dando espaço para as suas articulações, para os seus músculos. Alongue-se. Entendem que eu não estou falando de exercício para performance? Entendem que eu não estou falando de exercício para um corpo perfeito? Eu estou falando de movimento para a vida. Eu estou falando de movimento para que vocês consigam interferir nas suas emoções. E isso é possível ser feito conscientemente. Como assim, Júlia? Conscientemente eu faço, sabendo o que estou fazendo? Para. Estou lá no meu trabalho. Me estressei. Tive um feedback negativo. Quem não viu a live de ontem, assiste. Para assistir essa live de ontem, precisa estar inscrito na Semana Meta Clara. E, meu Deus, acabou com o meu estado emocional. Estou meio borocochô. Fiquei meio triste. O que eu faço? Vai para o banheiro da empresa. Faz esses exercícios respiratórios. Faz aí um ciclo de cinco, seis respirações. Inspirou, soltou o ar, abriu, voltou. Inspira mais uma vez. Abre. Posição de poder. Olha nos olhos. Quem tu é? Manifesta isso. Deixa que a sua energia se manifeste. E aí sim, volta para o seu trabalho. Faz esse exercício no decorrer do dia. Se você trabalha sozinho, faz home office sozinha, faz esse exercício quando a sua energia está em baixa. Faz. Mais, alonga-se, amplia o movimento, vai lá no chão, sente posteriores de coxa ganhando espaço. Sente as vértebras ganhando espaço. Perceba que se você quer uma vida com mobilidade, uma vida que flui, o corpo precisa fluir. Um corpo cheio de dor, um corpo travado, é uma vida travada. A gente sempre fala, né, que o corpo, ele manifesta o que está acontecendo na sua vida. Sil, obrigada por lembrar da frase. Quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Tudo se manifesta no nosso corpo, sabe? Então, se eu estou acima do peso, gente, olha para isso. O que é que está te deixando acima do peso? O que é que está acumulando aí? Emoções tóxicas? Então, faça esse exercício. O que está se manifestando no seu corpo? Insônia? O que é que te tira o sono? É o teu corpo que está padecendo disso. Então, resolve isso. Meu corpo, Júlia, está travado. O que na vida está travado, gente? O que é que precisa de fluidez? O que é que precisa ser resolvido e você fica adiando o tempo todo? Destrava. E aí você começa, sabe por onde? Pelo corpo. E aí você começa a olhar para a sua vida. Bem, está travado aqui. O que é que está travado? O que é que eu preciso resolver? Quais são as pendências que estão aqui que eu não consigo resolver? Começa no corpo. Conscientemente. Usa ele a seu favor. Dai, que bom que tu está aqui. Barriga para dentro, peito para fora, levanta a cabeça e vive. Boa, Dai. Gostei. Gente, consciência de que não existe uma dissociação entre corpo e mente. Ambos estão ligados o tempo todo. Quando você está triste, o corpo manifesta. Quando você está nervosa, o corpo manifesta. Trava, dói. Quando você está estressada, o corpo manifesta. Quando você está com problemas, o corpo manifesta. Mas, quando você quer mudar esse estado, o corpo, a fisiologia, permite que isso seja feito de maneira consciente. Não, olha para o corpo, sente o que é que ele está manifestando. Bem, está precisando de um alongamento, de uma caminhada. Respira, ar puro. Sai para caminhar. Oxigena as suas células. Oxigena o seu corpo. Sabe? Eu não estou falando de performance. É muito diferente. Está tudo bem. Quem quer fazer exercícios na academia. Quem quer fazer um crossfit. Quem quer fazer uma corrida. Isso é muito legal. Mas, eu estou falando de exercícios práticos para que você transforme o seu estado emocional. E é disso que a gente está falando, que o corpo físico, ele é a base para a gente alcançar resultados extraordinários na nossa vida. E aí, claro, sim, a gente precisa cuidar dele com mais atenção nessa parte de saúde, sim. Porque de nada vale na vida alcançar qualquer resultado, qualquer objetivo, se a gente não tiver o que? Saúde para usufruir. Não vale. Ontem até veio a pergunta lá na caixinha, né? Júlia, adianta eu focar primeiro no trabalho e deixar o exercício para depois? Não. Porque nenhum resultado faz sentido se a gente não tiver saúde e energia para usufruir. E a gente precisa fazer isso o tempo todo. Todos os dias. Gente, quem está assistindo essa live e ainda não se inscreveu na Semana Meta Clara, se inscreve, tá? É que nem a Day precisa sair. Quem precisa sair, às vezes, para assistir depois, ela não fica gravada. Vocês têm acesso a essa live só quem está inscrito na Semana Meta Clara. E aí, vocês recebem o link dela no canal do YouTube, tá? Então, gente, para assistir depois, vocês precisam estar inscritas na Semana. Quem não fez a inscrição ainda, se inscreve. Link na bio do perfil. Lá no Facebook está na descrição do vídeo. Façam a inscrição. A aula de ontem foi sensacional. Vocês não podem deixar de assistir. Nessa aula de hoje, minha gente, até agora, o que a gente conversou, o que é que mais marcou em você? Sim, o corpo fala. Hoje estou com alopécia por conta das emoções acumuladas. Adri, bora, bora movimentar esse corpo de maneira consciente. Olhar para aquilo que está se manifestando. O que consome sua mente controla sua vida. Perfeito. Yoga, depois da meditação, me deixa disposta para começar o dia. Não foi fácil manter essa rotina, mas vale muito. Regi, por que o yoga deixa a gente tão disposto? E por que ajuda tanto na vida? Eu digo, porque abre espaços, sabe? O yoga trabalha força e mobilidade. Então, ele se manifesta na nossa vida, dando mais mobilidade para a gente. Então, eu sou fã do yoga. Sou fã, por quê? Porque ele abre espaços. E a gente trabalha o respiratório o tempo todo. Então, é sensacional. Miriam, só manda live lá no Facebook. Que legal, Miriam. Gratidão. Fico muito feliz. Esse é o objetivo. Gente, então hoje a gente tem um dever aqui na nossa live, tá? Qual é o dever de hoje? Fazer algum tipo de movimento que te ajude a mudar de estado. Descobrir ele. Se é um alongamento. Se é esse exercício que eu passei para vocês hoje. Fazer esse exercício na frente do espelho hoje, sem falta. E experimentar o que é que reverbera isso em você. Sentir. Como é ter essa experiência? Como que você se sente, inclusive, em se olhar nos olhos? Porque a gente não faz isso. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de se encarar. E de ter um diálogo interno do que é que a gente deseja da gente. Do orgulho que a gente tem da vida que a gente construiu até aqui, até aqui e agora. Ou, não tô legal, mas mesmo assim, do passado, a gente não tem controle de mudanças. Mas a gente tem como ressignificá-lo. E tudo que o nosso corpo traz de memória até agora é tudo que a gente viveu. Não tem como negar. Tá tudo impregnado no nosso corpo, nas nossas células, na nossa postura. Na maneira como a gente interage com o meio. Tudo isso a gente faz através do nosso corpo. Tudo. Absolutamente tudo. Então, todas as marcas estão nele. Como é que eu trabalho ele daqui pra frente? Como é que eu coloco mais a preço? Mais carinho? Mais estima pra esse corpo? Porque a gente é muito cruel com o nosso corpo. A gente apenas olha ele como um objeto estético. Ai, meu corpo tá horrível. Olha isso. Eu sem roupa. Mas ele é muito mais do que algo a ser visto como belo. E ele é belo independente do que esteja acontecendo. Independente se você tá com sobrepeso, se você tá debilitada. Ele é lindo de qualquer maneira. Porque é ele que está armazenando as suas memórias. Ele, da maneira como ele está, ele está manifestando a sua vida. Como essa vida se desenrolou até agora. Agora, uma aula como essa te traz consciência de que tudo é possível mudar. Através do corpo, da mente e das emoções. E métodos que te conduzam a conseguir promover essa transformação de uma maneira efetiva, planejada, consciente. Eu nunca vou ser daquela coach que vai chegar pra vocês e vai falar assim. Você pode mudar toda a sua vida. Você pode tudo. Não. A gente pode, desde que a gente tenha planos. Desde que a gente tenha métodos. E que a gente vá um passo. Hoje é um. Amanhã é outro. E assim por diante. Meu convite pra essa aula de hoje é. Faça esse exercício. Respiração. Abriu os braços. Posição de poder. Se encara na frente do espelho. E eu quero que vocês me escrevam lá no nosso grupo do WhatsApp. Como é que você se sentiu? Escreva como é que você se sentiu após realizar esse exercício. Esse é o nosso exercício de hoje. A Adri colocou ali no Facebook como que faz pra se inscrever na Meta Clara. Na semana Meta Clara construindo o mapa da sua vida. Como que a gente faz o link pra você se inscrever, Adri, tá? Na descrição do vídeo do Facebook. Aí você clica ali, coloca o seu e-mail e entra no grupo do WhatsApp. Que é lá que acontecem as nossas discussões. Tá? Aí a gente tem as nossas interações. Vocês falam lá no grupo do WhatsApp sobre a live de hoje. Quero ver aqui. Hoje tive a certeza que sou compulsiva e não emagreço por causa da minha mente. Percebe como isso se manifesta? Meu, muito legal, Tati. Só isso já é uma baita virada de chave, hein? Fico super feliz em saber. Yoga, equilíbrio, controle e respiração. Legal. A Silvia, é tão bom te ouvir, Júlia. Dá vontade de sair pra rua e fazer uma corrida. Bora, Silvia! Tu não tem noção como eu fico feliz. É exatamente esse o objetivo. Porque não é eu chegar aqui pra vocês e falarem façam três séries de tanto, faça isso, isso, isso. Não. É o que o teu corpo pede. Se é pra sair correndo, saia correndo. Sabe? Se é pra você sair fazendo alongamento, esticando esse corpo, seja como for, espreguiçando, faça. Mas respeite o que o seu corpo pede e coloque ele em movimento. Demais. Fiquei muito feliz. Essa questão de olhar pro corpo é fundamental. Vou olhar pro meu corpo como um todo. Inclusive emoções. Perfeito, Yolanda. Porque nós somos uma carga toda. Tudo está se manifestando aqui o tempo todo. Só que a gente não foi educado pra isso, né? A gente foi educado que tá gorda, tá magra, tá bonita, tá feia. Mas ninguém ensinou a gente que o nosso corpo é muito mais do que isso. Ele é um histórico de vida. E mais, é ele que vai me permitir viver essa história que eu desejo criar daqui pra frente. Percebe? Isso é muito forte, gente. Muito forte. E muito rico. Porque a gente enxerga a vida com outros olhos. E a gente começa a amar o nosso corpo independente de qualquer padrão. Porque é através dele que a minha vida se manifesta. Sem corpo não tem vida, gente. É isso. Sabe? Não é relacionado à beleza. Porque beleza depende dos olhos de quem vê. Mas eu preciso sim acolher esse corpo e fazer com que ele me ajude a viver melhor. Não tô falando dessa questão estética, porque isso inclusive não nos ajuda a viver melhor. Nos coloca numa panela de pressão. Então cada um é dono do seu corpo, das suas memórias. E pode daqui pra frente passar a usá-lo de uma maneira muito mais eficaz. E é isso que faz a diferença na nossa vida. A Laís colocou, eu tenho que reeducar meu corpo. Bacana! Ó, eu sou ansiosa com a pandemia. Isso piorou. Estou usando o remédio para a ansiedade. Mas agora vou olhar para o meu corpo. Perfeito, porque o corpo tá manifestando, gente. Ele tá pedindo por socorro muitas vezes. Então vamos lá. A Adri conseguiu a inscrição? Legal. Júlia, quando o corpo não pede, Sandra, aí eu peço que você assista a live de Vida Anestesiada. A Vida Anestesiada foi a live de sexta-feira. Tá gravada no meu Instagram e também aí no Facebook. Assista essa live. Sandra, tu já tá na Semana Meta Clara? Fecha a inscrição. Lu, deixar o corpo sentir essas boas emoções que somos capazes. Perfeito, Lu. Exatamente e conscientemente promover mais sensações boas para o nosso corpo. Júlia, posso fazer esse exercício com um grupo no intervalo do nosso cafezinho agora às nove da manhã? Só se você me mandar uma foto da turma toda aqui no Insta. Pode sim. Vou ficar super feliz. E me manda essa foto, por favor. Vou ficar muito feliz. Tenho que sair ok, Marilda. Beijo. Júlia, isso é tão certo que uma pessoa com depressão reverbera no seu corpo, sente dores. Não é, Lu? A pessoa que tá depressiva, ela quer ficar na cama. Ela não quer nenhum movimento no corpo. Ela quer simplesmente ficar o quê? Encolhida. Quando ela tá encolhida, o que que ela faz? O que que ela protege? O que que ela fecha? O externo. Ela fecha onde as emoções se manifestam. Aqui ela fica. Deitadinha. O peito não abre. Não expande. Percebe? Obrigada, minha linda. Sabe isso que te admiro. Gratidão, Lu. E é recíproco. Admiração. Cadê? Vou parar de olhar meu corpo como estético. Olhá-lo como um carregador das minhas emoções positivas. O carregador que move para uma vida de sucesso. Gente, posso encerrar a live de hoje aqui porque o objetivo foi concluído com sucesso. Dani, perfeito. É exatamente isso. Meu, sem palavras. É, eu sei que muita coisa não acontece na minha vida por causa dos meus pensamentos. Pã, isso aí, minha amiga. Então, bora mudar isso. Gratidão, Júlia. E você abre nossa mente. Poxa, Márcia, que bom. Fico muito feliz. Pã, estou aqui para mudar isso. Estamos, pã. Conte comigo. Fiquei com muita vontade de dançar. Pã, fone no ouvido e vai. Sacode o esqueleto, dança e você vai ver o quanto isso é gostoso. Gente, os pensamentos nos sabotam. Já escutei a minha mente. Bom demais. Gente, que demais. Estou muito feliz. Gente, o que eu peço de coração? E para quem vai participar do sorteio no final dessa semana, print nessa live de hoje. Print nela. Dá uma fotinho aqui na Júlia. Coloca ela lá nas historinhas do seu Instagram. Me marca e marca as pessoas que precisam estar com a gente nessa semana. Que precisam, inclusive, assistir essa live de hoje que eu vou liberar para vocês que estão na semana Metaclara inscritas. Vou liberar lá no grupo do WhatsApp. Então, dá um print nessa tela. Posta, me marca e também marca as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É muito importante que essas pessoas estejam, que essa mensagem seja difundida. Porque tem muita gente sofrendo com o corpo focado no estético e pode entender que é muito além. É muito além de uma beleza engessada. Não, 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 não. O corpo não se trata disso, gente. A Rô colocou aqui o corpo fala e como, né? Só que a gente precisa estar presentes para poder ouvi-lo. Porque às vezes o corpo não fala, ele grita, ele berra e a gente não ouve. A Sandra colocou aqui que vai se inscrever depois dessa live. Que bom, Sandra. Seja muito bem-vinda. É, ó, Miriam, segundo dia. Já voltei a fazer os sucos que aprendi com você. Legal, que legal, Miriam. Muito feliz. Rô, Rosimeire, gratidão, Júlia. Quero ver aqui. Estou em tratamento de depressão. Sinto dores no pescoço e nas costas. É horrível. Percebe, Pan, como se manifesta isso no corpo? Então, é olhar para isso. Em breve, eu vou lançar para vocês o que a gente vai fazer depois da Semana Meta Clara. Uma oportunidade em vocês estarem em um processo junto comigo, mais intenso e muito mais particular. Muito mais íntimo. E aí, quem quiser estar junto vai ter essa grande oportunidade. A gente vai mergulhar muito mais a fundo em todos esses assuntos que eu estou tratando aqui. Os dias que acordo melhor, diminui as dores. Bacana. É, o corpo está manifestando o tempo todo. Ti, obrigada. Live muito boa. Obrigada por essa live. Inclusive, eu sempre estou te arrumando, né? Vira e mexe, estou ali no ombro. Bom demais. Obrigada por essa live. Gente, eu que agradeço. Cris, que bom que tu esteve aqui hoje. É, Júlia, só estou cuidando de duas pré-adolescentes. E elas estão em aula online. Mais nove horas irei publicar as fotos do nosso exercício. Legal. Então tá, bom demais. Quero entrar no Whats. Como faço? É, estrela de ouro. Não sei o nome que está aqui. O link para a inscrição na semana está aqui na bio do meu perfil. Está nos stories também. E aí é só clicar ali, colocar o e-mail e aí vai aparecer um botão de Whatsapp. Você preenche o e-mail, aí logo vem a confirmação, um vídeo meu que eu explico sobre a semana. E embaixo tem o botão do Whatsapp. Clica ali e entra. Qualquer coisa, me manda um direct. Se não conseguir, que eu mando para você por direct, tá bom? Elas concordaram. Legal. Que bom. Faz total sentido. Travei as costas por problemas emocionais. Isso mesmo. Então, cuidar de idoso é complicado. Principalmente, Juli, quando eles não querem fazer exercícios. Tem mozinhos, né? Conheço bem. Eliane, muito bom estar com vocês. Energia maravilhosa. Muito bom. O senhor café da manhã. Opa. E ouvir. Mas vou fazer... Ok. Gente, então é isso. Vamos lá. Todo mundo dando print nessa tela. Me marca. Marca as pessoas que precisam estar junto com a gente nessa semana. Que precisam assistir essa live de hoje. E lembram que eu falei lá no início que eu queria falar sobre a meditação? Eu gostaria de saber se vocês querem que eu faça um vídeo pra vocês com essa meditação guiada da manhã. Com o exercício respiratório e também a sequência que vocês devem fazer para colocar essa meditação em prática. Sim ou não? Querem? Que aí eu faço um vídeo. Subo esse vídeo no canal do YouTube. E aí eu mando o link pra quem está na semana Metaclara. Não aberto. Apenas pra quem tá. Faz sentido? Vocês querem essa meditação? Sim. Armando, sim. Lu, sim. Legal. Juli tem um ditado. Quando a gente não pensa, o corpo padece. Quando a mente não pensa, o corpo padece. Quando a gente não olha para as nossas emoções, Dani, a gente só vai armazenando elas, sentindo, mas não faz nada com isso. E sim, o corpo padece. Com certeza. Querem, sim. Quero esse vídeo, sim. Quero, quero, quero. Opa! Gostei de ver, minha gente. Então tá. Aí eu acho que a gente merece uma meta, né? Como sempre, a meta é clara. A gente precisa de, no mínimo, 10 prints aí com marcação para vocês divulgarem essa semana. Aí, manda esse vídeo hoje à tarde para quem está inscrito, certo? Quem está inscrito na Semana Meta Clara vai ganhar essa aula de hoje. Gente, não sejam egoístas. Convidem pelo menos três amigas para se inscreverem na Semana Meta Clara hoje mesmo. Júnior, sensacional é esse pedido. Eu acredito que faz tanto sentido porque a gente pode, né? Através desse compartilhamento mudar uma história, mudar uma vida. Eu já recebi muitos depoimentos de várias pessoas que realmente falaram isso. Assim, você falou aquilo que eu estava precisando ouvir. E a maneira como chegou foi através de um compartilhamento, foi através de alguém divulgando. E é assim que a mensagem chega. Então, gente, temos alguns exercícios hoje pela frente. Fazer o exercício do poder respiratório de frente para o espelho, dois minutos. E eu quero que vocês me escrevam como foi fazer isso lá na nossa interação do grupo do WhatsApp. Outra coisa importante. Eu vou abrir a interação às 10 horas, das 10 às 11. É o tempo que vocês têm para fazer o exercício e depois a gente interagir por lá. Hoje à tarde é o meu compromisso gravar esse vídeo da meditação. Eu vou fazer uma meditação guiada para vocês, ensinando os respiratórios e como que essa meditação é conduzida. Todo mundo que estiver inscrito na Semana Menta Clara, recebe essa aula bônus de hoje, que eu acredito que vai fazer uma grande diferença nas manhãs de vocês. Gente, muito, 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 muito obrigada de coração por esse nosso momento. Fico um pouco emocionada. Porque voltar para essas lives tem sido algo muito significativo para mim. Gratidão de coração. Quero fazer até um agradecimento público ao Júnior que está aqui, que tem ajudado demais em tudo isso, que faz esses e-mails bacanas, que faz essa página de inscrição para vocês e que faz tudo funcionar. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. De coração. Bora fazer os exercícios. Ai, meu Deus. Quando é que eu vou parar de chorar em live, gente? Mas não dá. Transborda. Meninas da Meta Clara, vocês sabem o quanto vocês têm me dado força para estar aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. E eu aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.